Então pessoal, eu tô aqui com o review, que eu vou fazer rapidinho, deixa eu só ajustar a câmera aqui um pouquinho mais pra cima, beleza, da MSI R9 280X. Eu adquiri ela lá no início do ano, em janeiro foi, janeiro e fevereiro, fevereiro foi. Aí eu fiz um unboxing lá em fevereiro, só que só acabei postando vídeo esses dias, por causa de tempo e tal. Aí eu resolvi fazer também um review, tá? Eu vou fazer um review dele primeiro usando esse softwarezinho aqui, o Combustor, da própria MSI, tá? E aqui no modo da placa, não sei se dá pra ver aí, acho que dá, eu vou usar esse softwarezinho também, que é um app da própria MSI também, que é o MSI Game App. A gente tem algumas opções aqui, como Overclock Mode, Game Mode e Silent Mode. Conforme você vai optando pelo Silent Mode aqui, por exemplo, ele diminui um monte o clock, tá? Ele diminui o ruído da ventoinha praticamente pra zero, se não ouve, né? Aqui a gente consegue monitorar a velocidade da ventoinha, ó, vai pra menos de mil rotações por minuto, tá? Game Mode já aumenta bastante o clock, com isso também um pouco aqui a rotação das ventoinhas, tá? E Overclock Mode, ele aumenta um pouquinho o clock, não muito, tá? Aumenta um pouquinho a rotação das ventoinhas, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro rodar o benchmark em Game Mode, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é usar o máximo da velocidade do fan, tá? Pra ver também qual é o rendimento da refrigeração da placa de vídeo, tá? Vai trazer um ruído um pouco maior aqui pra gente, mas não tem problema. O MSI com Booster eu vou usar a versão 3.3, vou rodar o teste 3D aqui, o GPU Quality Burner em versão 2, tá? Que foi o que eu achei mais bacana. E apesar de ter a opção aqui mais alta, tá? Eu vou usar a mesma opção aqui das configurações, tá? Vou deixar em Full HD e o Anti-Analise eu vou deixar 4X, porque é o que eu uso também no BF3, por exemplo, tá? Então eu vou rodar aqui o benchmark aqui. Aqui tem a porcentagem de quanto é que tá rolando o benchmark, não sei se vocês conhecem, mas esse é só um software que eu também não conhecia, tá? Mas eu achei ele bem bacana. Aqui tem, ó, os frames, a configuração que a gente colocou, o modelo da minha placa de vídeo, tá? O clock é 100%. Aqui a temperatura da placa, ó, 64, 65. É um benchmark bem rápido, tá? 48, 49%. Vai passando bem rapidinho, tá? Mas eu acho ele bem, bem válido. Aí pra fazer um testezinho rápido, depois eu vou mostrar em gaming também, qual é o rendimento da placa também, pra vocês terem uma noção, tá? De como é que ela funciona, como é que ela é no jogo. E pra falar a verdade, tô bem satisfeito com ela. Tô usando ela em mais final de semana e tal, porque dia de semana tem a faculdade. Ó, terminou aqui o teste, tá? Em 1080p, 4 vezes de anti-analyze, deu a mínima de 50 frames e a máxima de 53 frames, tá? Eu alcancei um total de 3025 pontos. Com essa configuração aqui, chegamos aí a uns 70 e poucos graus. Tá? 71 graus aí agora. O que que eu vou fazer agora? Deixa eu sair daqui. E vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou botar aqui em Overclock Mode. Pra gente ver o que que vai mudar. Deixa eu abrir de novo aqui o MS Afterburn. Né? Tá aí, tá, beleza. Tá 100% do fã. Vamos rodar o benchmark agora com esse pequeno overclock, tá? Que a própria MSI, digamos, sugere pra placa de vídeo. Vamos rodar aqui o benchmark. Vamos ver se a gente tem algum ganho de frame. Algum ganho de pontuação. Só com aquele... Com aquele pequeno overclock. Também já vamos dar uma olhada pra monitorar a temperatura. A temperatura no game, tá? Depois eu quero até ver se eu deixo a velocidade da ventoinha. Eu vou deixar em automático, tá? Porque daí a temperatura do... Você vê a temperatura que chega em game. Tá? Que... Chega até 95 graus, se eu não me engano. Tá? O máximo dessa placa de vídeo, se eu não tô enganado, é 105 graus. Tá? A temperatura aqui em Blumenau tá frio hoje. Não sei se dá pra ver aqui. Vamos ver. Pá! Ó. 18 graus. Tá? Então tá um dia bem frio. Ó. Ó. Lá em cima dá pra ver a temperatura agora. Tá em 70... 79 graus. Beleza. Ele terminou o teste aqui. Deixa eu voltar pro tamanho da tela aqui. Deixa eu mudar a câmera um pouquinho de posição. Beleza. Dá pra ver que só com esse pequeno overclock aí, tá? Você não ferra a placa. Aqui, ó. Cheguei a 81 graus. Tá lá em cima. Tá? E aumentou um pouco os pontos aí. Um pouco mais de 100 pontos, tá? Tive um pequeno ganho de alguns frames. Beleza. Essa placa... Ela é bem tranquila, assim. Dá pra fazer um overclock bem bacana. E aumentar um pouco esses pontos e um pouco esses frames. Lembrando que o processador em si, ele tá em estoque. Tá? Isso eu achei bem bacana, bem bacana da placa. Tá? Se você usar aqui o MS Afterburner, eu não vou fazer, tá? Mas dá pra aumentar bastante o clock, a voltagem, enfim. Não vou botar aqui nada no máximo, mas dá pra aumentar bastante. Dá pra ver que dá pra aumentar bastante. Isso eu acho bem bacana. Eu vou fazer agora, eu vou abrir o BF e eu já volto com a segunda parte do vídeo. Beleza? Beleza?